Hello, good morning, bom dia, oitavo ano, tudo bem? E aí, estão usando máscara nesse calor? Coisa tá feia, galera. É, aqui também tá quente, viu? Espero que todos estejam bem, com muita saúde, muita paz, né? Estejam se cuidando, tá bom, galera? E não esqueçam de estudar, ok? Não esqueçam de fazer as atividades, de estudarem os verbos, né, galera? Afinal de contas, eu enviei aquela lista de verbos irregulares pra vocês decorarem, tá? Quem não decorou, vai providenciar. Se a gente voltar, se a gente voltar esse ano, eu vou fazer uma prova oral com vocês, tá? Sobre os verbos irregulares. Aí, eu pergunto o seguinte, Isaac, qual o passado parcipio do verbo speak? É, Isa, qual o passado simples do verbo go? Giovana, Eloísa, assim, vou fazer uma prova oral com vocês, tá, galera? Se a gente voltar, oitavo ano tem que ter essa prova, tá? Tem que ter, ok? Então, se a gente não voltar, eu vou ver o que eu faço com vocês, tá certo? Então, vamos lá. Galera, a gente está, né, trabalhando aí, a gente está falando sobre o peste contínuo, né, galera? Exatamente, na página 10, temos aí, peste contínuo e suas formas, né, afirmativa, negativa, interrogativa, ok? Hoje, a gente já, né, essa aula de hoje, a gente vai corrigir a tarefa sobre o peste contínuo, o simple peste, tá? Próxima aula já vai ser outro conteúdo, tá bom, galera? Então, se você não conseguiu entender, ou pesquisa, ou pode perguntar para mim, tá? Professora, fala de novo, né, sobre o peste contínuo. Aí, me solta, ok? Aí, a gente vê o que faz, tá, galera? Mas, não pode ficar com dúvidas, ok? Não pode ter dúvidas, tá certo? Então, vamos lá? Olha só, então, na página 10, temos aí, né, o peste contínuo, contínuos, entre o peste, o symbol peste, ok? Aqui na página 11, a gente olhou as figuras, né, o que eles estavam fazendo ontem, porque o passado contínuo, pessoal, é uma ação passada, tá? É uma ação que estava acontecendo, ok? E que pode ser que no presente continue acontecendo essa ação, tá certo? Então, a gente corrigiu aí a página 11. Hoje, eu quero falar da página 12 com vocês, tá? Number 5. Temos aí o exercício, tá? Vocês vão usar esses verbos aqui, ó, do jeito que tá aqui, tá bom? Vocês vão completar aí, olhar as figuras e completar, beleza? Então, vamos lá? Number 5. Look at the pictures and use the information from the boxes to complete the sentence, ok? O que que eu falei, galera? Sei lá, né? Então, vamos lá. Olha as figuras, né? Use as informações que estão nos boxes, ok? Pessoal, e complete as frases, tá? Box são esses aqui, ó, galera. Box, ó, né? Você vai usar essas palavras aqui, que estão aqui nos dois boxes, ok? Então, vamos lá. Letra A. Geoffrey. 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 Olha só, o que que ele tá fazendo, pessoal? O que que ele tá fazendo? Ele estava, né, chegando em casa quando o carro dele quebrou. Pessoal, temos aí Geoffrey. Geoffrey é o sujeito singular, certo? Singular, então, o verbo to be vem no singular e o verbo arrive é, termina com ing, ok? Então, o Geoffrey estava chegando em casa, né, quando o carro dele quebrou, broke, broke down. Yes, pessoal? Coloque aí, complete a letra A, tá bom? Complete, please, ok? Let it be, let it be now, yes? Trace and Jacobi, Trace and Jacobi, temos aqui, ó, duas pessoas, pessoal. Nossa, o que que elas estão fazendo, né? Estão assistindo alguma coisa, ok? Trace and Jacobi was watching the movie when the energy went out. Quando a energia se foi. E aí, galera? Aqui, ó, por que que eu usei o or, pessoal? Por quê? Porque eu tenho dois sujeitos, né? Tenho dois sujeitos, galera, é a Trace e o Jacobi, yes? Então, eu tenho dois sujeitos, eu vou usar o verbo to be no plural, o or, tá? É o passado do verbo to be. O passado do verbo to be é o was para singular e o or plural, ok? E o watching é o verbo watch, né? Com, é, acréscimo de ing, então está no contínuo gerúndio, ok? E aí, depois, no final, ó, a energia se foi, went out. Yes, pessoal? O ente, o ente, ele, é o passado simples do verbo to go, ok, pessoal? Quando eu falo, ela foi para o parque ontem, she went at the park yesterday, yes? Então, verbo irregular, passado simples, lembra a lista, repito, aquela lista que deve ser decorada, tá bom? Verbos irregulares. Se, Paul estava indo para o trabalho quando começou a chover, iniciou a chuva, né, galera? Aqui, ó, o os. Por que eu uso os? Porque o meu sujeito é Paul. Paul estava saindo para o trabalho quando a chuva iniciou, quando começou a chover, ok, pessoal? Aí, temos aqui, go, e, né, é o verbo go com acréscimo de ing, porque essa frase está no passado contínuo, tá? O passado contínuo, ele é formado pelo verbo to be no passado, né, o verbo to be é um verbo auxiliar, e o verbo principal com acréscimo de ing, beleza? E temos started, started é o verbo, é um verbo regular que termina em ed, E, ele segue a regra geral, ok? Então, beleza. Alguém já saiu de casa e, de repente, começa a chover? Pois é, que chato, né, galera? Agora seria bom, né, uma chuvinha, mas você está todo, todo, de repente você sai, principalmente você vai para a parada, né? Aí o bicho pega, né, galera? É, maçante. D, quando a professora entrou na sala de aula, o que aconteceu, pessoal? Então, enterred, ó, o verbo também é um verbo regular, tem terminação ed, ok? Galera, todo verbo que termina com ed, ele está no passado, ok? E ele é um verbo regular, beleza? Então tá. Quando a professora entrou na sala de aula, né, os estudantes estavam organizando os materiais deles, ok, pessoal? War organizing, o que que é que war, ó? War é o verbo to be no passado, né, pessoal? War é quando o sujeito é plural, então, se eu falo the students, o sujeito é plural, então vou usar o verbo to be no plural. Se for the student, o estudante, eu vou usar o was, ok, galera? É o estudante, mas aqui the students está no plural, beleza? Então, vamos lá. Complete in your book, yes? I look for you. Letra E. Joy and Lisa. Joy e Lisa. São quantos sujeitos, galera? Two, ok? Two subjects. Yes? Two subjects. Then you use war that to be in the simple past. Yes? Joy e Lisa were driving, ok, ó? War driving. É, Joy e Lisa. Estavam dirigindo, né, pessoal? Aqui, ó. Joy e Lisa. Estavam dirigindo. Quando, de repente, viram os patos, ó. Ducks. Vamos ver o que aconteceu? Legal, né? Eles andam assim, acho bonitinho. Então, Joy e Lisa were driving, estavam dirigindo. When they, quando eles, viram a family or ducks crossing the street. Aqui, ó. Só. Só, pessoal. É o verbo to see no passado simples. Ok? É o verbo to see no passado simples. Ele é um verbo irregular, tá? Tá naquela lista que a Tia Mara mandou pra vocês, ok? Então, é Joy e Lisa... I'm sorry. Joy e Lisa were driving when they saw a family or ducks crossing the street. Ok? Então, Joy e Lisa estavam dirigindo quando eles viram a família de patos cruzando a rua. Ok, pessoal? Vamos lá. É letra F. Brian and Joanna. Pessoal, Brian and Joanna são dois sujeitos. Olha aqui, ó. Ok? São dois sujeitos. Brian and Joanna. O or play. Aqui, ó. Usei o or. Por quê? Porque são dois sujeitos, né? Sujeito plural. Você vai usar o verbo de vida no plural. O or. Ok? E o verbo play, né? Com a classe da ING, porque a gente tá falando de peste contínuos. Ok, galera? É... Brian and Joanna were playing video game when their mother arrived home. Ok? Então, Brian and Joanna estavam jogando video game. Quando quem chegou, pessoal? A mãe deles, né? A RIVET. Ok? Então, a RIVET termina E D. Ele é um verbo regular. Beleza, galera? Então, o peste contínuo, o simple peste é isso. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vão pesquisem, vão no Google. Então, pode me perguntar. Tá bom, galera? Eu estou aqui à disposição, ok? Pode perguntar. Pode falar com a tia Marinalva. Beleza? Agora, olha só. Próxima aula, a gente vai falar sobre interpretação de texto. Tá bom, galera? Vamos lá na página 15? Página 15. Ok? Página 15. Temos aqui quatro textos, tá, pessoal? Quatro textos. Vocês vão colocar o título. Do primeiro texto, o título do segundo, o terceiro e do quarto. Aqui, ó. Tem uma linha, outra linha, outra linha, outra linha. Os títulos estão aqui, ó. Vocês vão ler, né? Cada parágrafo e colocar o título. Mas, a tia Marinalva já fez isso pra vocês, tá? Aí, na página 15, ok, pessoal? Aqui, ó. Page 15. Beleza? O primeiro parágrafo, ó. Né? O primeiro título, aqui, ó. Do you know what a blog is? Ok, pessoal? Coloque aí no texto de vocês. Segundo, what is fascinating in a blog, ok? Terceiro, what is important when writing a blog? Quarto, what can you learn from blogs? Ok, pessoal? Então, marquem aí, coloquem aí em cada parágrafo, tá bom? É, aqui, pessoal. Olha só. Aqui é o writing, ok? Writing. Ok? Então, coloque aí. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o título aí, tá? Vocês vão colocar o título na página 15. Vão traduzir, tirar foto, enviar pra mim e responder as atividades da página 16, ok? Próxima aula eu vou falar sobre esses textos aí da página 15, tá? Vocês vão fazer as atividades. Beleza, galera? Alguma dúvida? Pode perguntar, tá bom? Estou aqui à disposição, ok? Um beijo no coração. Bye, bye, see you later. Have a nice day, ok? Bye, bye. I love you very much.